Como se fosse ontem, eu ainda me lembro Ligeira dentou, sempre atento As horas vão passando e eu pagando o mau veneno Daquele jeito, maior sofrimento Chegamos no cumpri bem com os manos da boca Mas não tava ciente do quarto mão branca Tipo o cliente levantou de trás da bancada Na mente escureceu, não lembro de mais nada Vejo só sangue escorrendo e indo tudo em vão Morrer agora, eu não vou não A cena é triste, mas eu não pivoco na missão Eu paro e penso, refletição Ficou embaçado Ficou embaçado Qualquer lugar tamo sintonizado Como se fosse ontem, eu ainda me lembro Ligeira dentou, sempre atento As horas vão passando e eu pagando o mau veneno É daquele jeito, maior sofrimento Chegamos no cumpri bem com os manos da boca Só não tava ciente com o quarto mão branca Tipo o cliente levantou de trás da bancada Minha mente escureceu, não lembro de mais nada Vejo o sangue escorrendo e tudo indo em vão Morrer agora, eu não vou não A cena é louca, mano, eu não pivoco na missão Eu paro e penso, refletição Hum, hum, ficou embaçado Hum, hum, ficou embaçado Qualquer lugar tamo sintonizado Hum, hum, ficou embaçado Hum, hum, ficou embaçado Bonição É que lado a lado Tudo sintonizado Hum, hum, ficou embaçado Pode ser